Eu sei, tu nunca mais pensaste em mim Oh, 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 oh Eu gostei de todo o povo do que eu perdi Eu sei, eu vou viver no vivo a ti E o meu povo é uma realidade a dizer Eu é que sei, tu nunca mais pensaste em mim Oh, 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 oh E o meu povo é uma realidade a dizer Eu sei, tu nunca mais pensaste em mim Oh, 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 oh E se o Deus sabe, se o Deus sabe como eu estou Eu sei, tu nunca mais pensaste em mim Oh, 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 oh E o meu povo é uma realidade a dizer E assim eu me deixo de esquecer, de se esquecer o anúncio Se eu pensei que nunca mais mais vai dormir Se eu sou só, ouvindo tudo em qualquer outro amor Se eu pensei que nunca mais vai dormir Se eu sou só, ouvindo tudo em qualquer outro amor Acordada de ti, o meu povo é meu E o meu povo é meu Esta porta de amor nunca leva a melhor Se eu pensei que nunca mais vai dormir Acordada de ti, o meu povo é meu E o meu povo é meu E o meu povo é meu E assim eu me deixo de esquecer, de se esquecer o anúncio E o meu povo é meu Amém. Amém. Amém.